Tudo no seu tempo, né? Eu acho que a hora que rolar, se alguém me chamar, tô aí. Eu tô... Cara, os caras me chamaram pro clipe, tô no clipe, os caras chamar, a gente participa. Legal. E até legal a gente falar disso, Tchelão, que tem uma... tem uns fãs que são maldosos, né? Sim. O Bruno falou aqui, cara, que ele teve até que silenciar algumas coisas relacionadas ao Gui, assim, porque os fãs estavam muito tipo, ô, vocês não vão chamar o Guilherme pra cantar no DVD? Vocês não vão... e assim, eu já li já na internet, não querendo dar ibope pra esse pessoal, mas é legal pra desmistificar, que falam assim, não, o Tchelão é brigado com o Guilherme de Sá. Cara, eu acho que foi por conta até desse tempo que eu falei pra vocês, que a gente ficou afastado e tal, a gente deu umas alfinetadas um no outro, cara, mas assim, coisa de, sabe, de besteira mesmo, de moleque. Hoje, cara, hoje não tem nada, a gente, cara, eu só não tenho muito contato com o Guilherme por, né, por ele também tá longe e tal, e agora a gente também tá indo, mas, cara, eu não vejo... Porque ele é low profile total, né, cara? É, então, ele é mais fora, assim, mesmo, cara, mas a gente não tem, cara, o que eu ia falar pra vocês. Eu acho, cara, que, assim, às vezes a galera cria algumas coisas e quer que aquilo se torne verdade. Uma das coisas, assim, cara, o Rosa, por exemplo, você imagina, se tudo que o Rosa for fazer, cara, e tal, vamos lançar um disco, vamos lançar um disco, cara, eu vejo que a galera fica, pô, chama o Tchelão, pô, chama o Guilherme, pô, chama... Cara, os caras foram gravar o DVD ali no teatro, cara, cara, que é o primeiro, foi o primeiro DVD do Bruno, né? Então, tipo assim, pô, ah, vamos chamar o cara que... Cara, tem os outros convidados, tem uma parada. A hora que tiver um lance que rolar, de ter, de juntar, que for bom, que for bom pra eles, cara, não tem problema nenhum, mas eu acho que a galera tem que ter essa paciência e tem que focar no que tá acontecendo, mano. Pessoal, é muito nostálgico, né? É que nem com a oficina, velho. É, exatamente. Pô, chama o PG, ô, chama o Mauro, ô, chama o... Só que tem um buraco mais fundo, cara, que tem o pessoal que fala, ah, você é da época PG, você é da época Mauro, você é da época... Eu vi. E, normalmente, os fãs, tipo, brigam por causa disso, mas... Cara, eu vi uma coisa, cara, eu vi um... Um podcast outro dia, do... Uma entrevista do Kiko Loureiro, do Angra, ele tava tocando no Megadeth, né, agora. E, cara, aqui as pessoas perguntaram pra ele, realmente, falaram, cara, pô, você começou a tocar no Megadeth, e o Mark Friedman, que era o antigo guitarrista e tal, os caras não pegavam no pé, né? Ele falou, cara, sempre tem aqueles caras que... O que que acontece? O cara que, por exemplo, é lá da minha época, que ele cresceu ouvindo os primeiros discos do Ross ali, cara, aquilo pra ele tem um sentimento, lembra uma época, lembra um momento. E ele lembra na minha voz. Então, assim, ele tem ainda essa nostalgia de querer quando for escutar aquela música na minha voz. Pra ele é diferente. Então, veio um outro cara, ele falou, não, ah, esse aí não é o... Ele pode até cantar as mesmas músicas, mas não é esse cara. Só que, cara, são gerações, né? Então, teve aquela galera que veio, pois na época do Guilherme teve uma outra galera que entrou, né? Que se tornou fã. Agora, na época do Bruno, e muito mais legal ainda, cara. Tipo...